Olá, bom dia. A notícia de frente desta segunda-feira, dia 30, está no ar. E hoje nós recebemos uma entrevista especial o diretor-geral do Tribunal Eleitoral aqui de Mato Grosso, o Mauro Diogo. Tudo bem, Mauro? Seja bem-vindo. Olá, bom dia. Eu que agradeço para o espaço. Lúcio, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, diretor. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Diretor, eu quero começar uma notícia de frente falando do caso Selma Arruda e das eleições suplementar. Como que vão funcionar essas eleições? O que deve acontecer quando o tribunal já tem aí um prazo para que aconteçam essas eleições de 2020? O telespectador, o eleitor, ele quer entender como que vai funcionar todo esse processo e, claro, o custo desse processo. Nós estávamos aguardando a publicação do acordo do Tribunal Superior Eleitoral, que se deu agora no dia 19 de dezembro. Então, a partir daí, segundo o próprio relator do processo no TSE, o tribunal em tese teria um prazo de 90 dias. Então, se a gente pegar 19 de dezembro, janeiro, fevereiro e março, então, final de março a gente teria que fazer essa eleição. Só que o próprio TSE, ele estabelece um calendário específico para eventuais eleições suplementares. Lembrando que a gente não tem no país só eleição suplementar exclusiva para o Senado. A gente tem várias outras, inclusive o Mato Grosso fez recentemente e vai fazer agora em 2020 também, eleições suplementares para o cargo de prefeito municipal. Então, essa resolução do TSE, ela traça algumas datas possíveis de eleição. Então, nós teríamos aí 7 de março e 26 de abril. 7 de março estaria fora desse prazo dos 90 dias. Então, hoje, internamente no tribunal e obedecendo a decisão judicial do TSE, nós trabalhamos com a data de 26 de abril. Isso se não houver nenhuma medida judicial nesse meio tempo no Supremo Tribunal Federal, alguma medida extraordinária que venha, vamos dizer, brecar todo esse processo. Mas nós estamos trabalhando com o 26 de abril. Pelo que o senhor coloca aí, apenas uma decisão do Supremo Tribunal Federal, revertendo o que já foi decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que caçou o mandato da senadora e dos suplentes, por seis votos a um, só uma decisão dessa do STF, revertendo o que foi decidido, interrompe o processo aqui. Muito provavelmente, a parte, a senadora deve entrar com os chamados embargos de declaração, no próprio Tribunal Superior Eleitoral. Mas não tem efeito suspensivo sobre a decisão do TSE, não é isso? Então, o que ela pode conseguir tentar, uma medida extrema, seria realmente no Supremo Tribunal Federal. Como ocorreu, nós estávamos até verificando essa semana, nós tivemos um caso até semelhante ao ano passado, em 2018, com a cassação do governador de Tocantins. O governador Marcelo Miranda foi cassado, no primeiro momento, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins. O recurso foi para o TSE, na mesma situação. O TSE falou, olha, realize-se novas eleições. Em seguida, o governador de Tocantins conseguiu uma medida extraordinária no Supremo Tribunal Federal, até o relator foi o ministro Gilmar Mendes, que concedeu apenas o seguinte aspecto, aguarde o julgamento dos embargos. Para, em tese, se concluir, eventual erro que tenha tido no julgamento ou não. Mas, assim, repito, se a gente não tiver nenhuma medida extrema ao longo do caminho, trabalhamos com a data de abril. Eu fiz essa pergunta, diretor, pelo seguinte, lá no Senado Federal, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, abriu lá um espaço para que a senadora Selma Arruda, ela possa se defender das acusações que pesam contra ela, apesar da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E, em função do recesso parlamentar, isso só acontece, só deve acontecer no mês de fevereiro. Isso daqui não atrapalha em nada a tomada de providências do TSE para essa eleição suplementar? Não. Não é impedimento nenhum? Não, nenhum. A partir do momento, até constou do voto do ministro relator, do ministro Lago Fernandes, do TSE, que, a partir do julgamento, se expediria duas comunicações. Uma, exatamente, ao Senado Federal, para que adotasse as providências administrativas, ali no âmbito do Senado, e a outra, para o TRE realizar as eleições. Então, uma não prejudica a outra. Quer dizer, independe do que venha a acontecer no Senado. Até porque o Senado, lógico, tem a independência dos poderes, mas é uma decisão judicial. Vai ter que ser cumprida. Mais cedo ou mais tarde, mais dia ou menos dia, vai ter que ser cumprida. Como a gente já teve vários precedentes no país, de vários deputados federais, vários senadores que foram cassados, É lógico, você pode demorar uma semana a mais, uma semana a menos, mas a decisão judicial vai ter que ser cumprida. Quer dizer, o Senado, o que eu estou querendo entender e até facilitar a compreensão dos telespectadores, o Senado da República, apesar de todas as prerrogativas que tem, não teria autonomia e competência para ele, Senado, revogar o que a Justiça decidiu. O que a Justiça Eleitoral encaminhou para o Senado, falou, olha, cumpra-se, a decisão é essa. Então, adote as providências, mas é uma decisão judicial. O senhor falou em providências, as providências aqui já começaram? Aqui, internamente, começamos, a gente tem que, primeiramente, parar para pensar que Mato Grosso é um Estado diferenciado. Mas, eu acredito que Mato Grosso, Pará e Amazonas são os três Estados mais complexos para se realizar a eleição, ou qualquer uma outra operação grande. Nós temos a área de Pantanal, nós temos a Amazônia Legal, temos aldeias indígenas, enfim. Então, não podemos, não poderíamos nos permitir a sair no recesso, descansar, tirar férias e deixar só para fevereiro resolver as coisas. Então, nós já estamos adiantando um pré-planejamento, principalmente na questão orçamentária, de nós fecharmos o orçamento, no máximo, no início de janeiro, para solicitar essa verba junto ao TSE. Agora, uma pergunta que o eleitor também se faz é, quanto que vai custar, e se esse valor pode ser cobrado da senadora ou da chapa, como um todo, caçados suplentes também? É, nós estamos calculando, é lógico, que é uma eleição só, um cargo só, um voto só. Então, em tese, a logística é praticamente a mesma. Nós temos que distribuir as urnas eletrônicas, nós temos que locar veículos, locar aviões, a logística praticamente em si é a mesma. Mas nós estamos querendo fazer alguma redução de custo, por exemplo, a questão dos mesários. A legislação fala em quatro, cinco mesários. Nós vamos consultar o TSE se é possível nós trabalharmos com três mesários. Só para nós termos noção, na última eleição foi em torno de 34 mil mesários. Cada um custa 30 reais por alimentação. Então, já teria uma certa economia. Numa eleição normal, nós alugamos o centro de eventos do Pantanal, que é uma despesa considerável. Nós estamos pensando em reformular essa sistemática também. Mas, então, comparando a eleição passada de 2018, nós tivemos em torno de 8 reais e 40 centavos por eleitor. Em torno de 18 milhões de reais. Isso no Estado todo. E dessa vez vai ter que ser no Estado todo também. Exato. Dessa vez nós estamos trabalhando com um pouco menos, do orçamento, orçamento mais enxuto, em torno de 6 reais por eleitor, que daria uma média de 12 milhões de reais. Então, uma economia considerável para o Estado. E em relação à sua pergunta também de... Da cobrança ser... Da cobrança. Isso pode ser feito. Mas depende... A legislação prevê isso. A legislação prevê isso. Agora, depende de uma atuação da Advocacia Geral da União, da AGU. Então, o Tribunal Superior Eleitoral... Compete à AGU fazer esse tipo de cobrança. Exatamente. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma espécie de convênio com a AGU. Falaram, a AGU, Mato Grosso custou tantos milhões. A AGU entra com uma ação perante a Justiça Federal, não é perante a Justiça Eleitoral. Então, ela entra com uma ação perante a Justiça Federal, pedindo o ressarcimento desses valores. Então, uma competência da AGU que é julgada pela Justiça Federal. Diretor, nos últimos dias aí, não publicamente ainda, mas nos bastidores, circulou a informação de que a OAB aqui de Mato Grosso poderia fazer gestões ou até pressionar a Justiça Eleitoral aqui do Estado para que essa eleição suplementar para o Senado da República, em função da cassação da senadora Selma Arruda, para que essa eleição, ela coincida, ela coincida lá com o pleito municipal, a eleição de prefeitos e vereadores que é em outubro. Existe essa possibilidade? Olha, para a gente seria muito mais cômodo, né? Muito mais cômodo, lógico, fazer uma eleição só, uma logística só, e muito mais barato. Realmente seria muito mais barato se fazer uma eleição só. Acontece que nós estamos presos à legislação. Temos o Código Eleitoral e a decisão do TSE que fala em 90 dias. Até porque, a partir do momento que a senadora Selma Arruda, lá no Senado, a defesa dela foi agendada lá para fevereiro, depois do recesso parlamentar. Aí, ela tem que deixar o cargo. Tem que deixar o cargo. Isso, pela decisão judicial. E se nós pensarmos, né? Mato Grosso com três senadores, né? Como é o restante do Brasil, logicamente. Você ficar sete, oito meses sem um senador da República... Faz a diferença. Faz. Num período que a gente está com várias reformas, encaminhando ao Congresso Nacional. Enfim, repito, seria muito mais cômodo, muito mais tranquilo para o TRE de Mato Grosso. Mas nós estamos presos a uma legislação e a uma decisão judicial. Uma outra dúvida para essa eleição suplementar. Isso chegou até a ser ventilado aí pela imprensa, né? É boato ou é fato? Quem participou da última eleição, concorrendo a um outro cargo que não o Senado da República, pode participar dessa eleição suplementar? Pode, pode. É uma nova eleição. É uma nova eleição. É uma nova eleição. É suplementar, mas é nova eleição. É uma nova. Então, quem preencher todos os requisitos, estar filiado ao partido político, ser eleitor regular de Mato Grosso e ter mais de 35 anos, é possível concorrer às eleições. E a ficha limpa também. Não tiver nenhuma condenação com trânsito em julgado que prejudique ali o seu registro de candidatura. Mas, em tese, quem está com a sua certidão em dia, sua certidão eleitoral, sua certidão criminal, sua certidão civil, tiver tudo ok, preencher todos os requisitos, pode ser candidato tranquilamente. O senhor fala aí que essa eleição suplementar, em tese, por ser uma eleição solitária, vamos dizer assim, ela daria, vamos dizer assim, teria um custo alto, mas daria menos trabalho. Só que devem ser muitos candidatos aí. Então, nós estamos até acompanhando pela imprensa que a estimativa, né, que seriam vários candidatos. Até aqui a conta já passa de uma dúzia. Exatamente. Então, todos os partidos, né, querem lançar alguém. Realmente, existe, são vários anos ainda pela frente, né, dessa vaga do Senado. Então, a expectativa é realmente que teremos em torno de 10, 12 candidatos aí. É lógico, é um processo eleitoral, vamos dizer assim, mais curto, né, então, os períodos de propaganda são mais curtos, os prazos de registro de candidatura são mais curtos. Tem uma definição sobre o senhor falou de propaganda aí, sobre o prazo disso, para essa eleição suplementar? É, nós estamos na expectativa, como eu disse, né, eleição ser 26 de abril, mas nós estamos trabalhando uma minuta de resolução que deve ir ao pleno do tribunal agora no final do mês de janeiro, né, mas a propaganda, avançando nessa questão, coincidindo com esse prazo de abril, acredito que a propaganda vai ficar ali entre março e abril. E seria quantos dias, diretor? Então, hoje nós não podemos precisar, mas a propaganda de rádio e TV, a expectativa é que seja 30 dias. 30 dias. A expectativa é de 30 dias. Agora você tem um prazo mais curto para se fazer as eleições e a fiscalização, porque quando tem eleição, o TRE, ele faz campanhas educativas, de conscientização, até mesmo para a população ser um fiscalizador e também denunciar. Como que vai ser a fiscalização? Porque o TRE também vai ter que dispor de um efetivo para isso. É, nós já estamos, né, previamente trabalhando, né, e como todas as eleições, com serviço de inteligência, né, seja da polícia civil, da polícia militar, da polícia federal, especialmente, né, para coibir esse tipo de abuso. E, lógico, né, contando, como sempre, com o apoio da população. Nós temos vários canais de que você pode denunciar, até através de WhatsApp, celular, enfim, né, hoje a gente tem várias ferramentas e, no momento oportuno, nós iremos divulgar isso para a população. Qual que é o número que liga, qual que é o canal que ele se refere à eventual, né, infringência da lei, enfim. Mas, assim, embora o prazo seja reduzido, né, é uma eleição e nós temos que tomar todas as cautelas. Diretor, na eleição de 2018, o senhor fala aí nesses canais aí, abertos aí ao cidadão, ao eleitor. Nesses canais aí, o que é que, em termos de fiscalização, o que é que deu mais resultado para o Tribunal Regional Eleitoral? Olha, foi o celular, né, realmente, o aplicativo de celular foi o que mais, assim, desencadeou uma série de processos, inclusive que, no final, realmente era aquilo, né, é lógico que você pegar de mil denúncias, né, 50 tem algum lastro ali, algum indício de prova, né, mas já é alguma coisa, né, então, foi um trabalho muito, assim, são várias denúncias, realmente, né, fulano está comprando voto, fulano está fazendo propaganda irregular e algumas delas deram resultado, mas o principal, realmente, foi o celular. E nessas denúncias aí, como o senhor colocou isso, são muitas denúncias aí no período eleitoral. E como é que funciona? E a agilidade da justiça eleitoral para checar essas informações? É, de imediato, essas denúncias chegam na ouvidoria nossa, né, na ouvidoria eleitoral, e, conforme o município, a gente encaminha para o promotor eleitoral, né, então, a partir dali, o promotor, né, e lembrando que o calendário, no período eleitoral, ele não se suspende, né, então, nós trabalhamos sábado, domingo e feriado, o cartório está aberto, as zonas eleitorais abertas, o tribunal aberto, né, então, na eleição passada, principalmente, né, que foi uma eleição conturbada, vamos dizer assim, realmente com muita denúncia, né, o país estava rachado para o lado A e para o lado B, e, assim, nós fizemos uma boa avaliação disso, né, o Ministério Público foi bem ágil, a polícia foi bem ágil, é lógico que nunca é do jeito que nós queremos, né, que realmente que tudo que entra, tudo é apurado, mas aquilo onde tinha um forte indício foi apurado e teve resultado, sim. Inclusive, essa acusação, na verdade, com certeza, a justiça, ela é muito mais minuciosa na sua fiscalização, e a gente fala da senadora Selma Arruda, ela é acusada, além do crime de caixa 2, de uma pré-campanha, que é o abuso do poder econômico, isso tudo é visto, né, diretor, isso tudo é acompanhado de perto, até mesmo para que a população, porque quando aconteceu a cassação, a população sempre fala, olha, mas todos cometem crimes de caixa 2, todos abusam do poder econômico, mas e aí, no caso da senadora Selma é comprovado, porque quando a população fala esse tipo de coisa, põe em cheque até mesmo a justiça eleitoral. Sim, é, tanto que, né, no processo aqui no TRE, foi unânime a decisão, né, composto por sete juízes, né, aqui no tribunal, foi unânime, e no tribunal superior eleitoral, também com sete membros, foi seis a um, né, então ali a gente tinha, é lógico que não é prazer para ninguém punir um outro, isso, isso até, que se digue, né, não é mérito nenhum, não é mérito nenhum do tribunal para caçar um senador, um prefeito, isso não é mérito nenhum, mas nós ficamos presos a um processo, né, o processo não tem capa, o processo não tem nome, e graças, isso é um do, acredito que foi uma das evoluções do ano passado para cá, é o processo judicial eletrônico, né, então tudo é muito mais ágil, então ao mesmo tempo que eu abro um prazo para o advogado, eu abro prazo para o procurador, para o promotor de justiça, enfim, então isso torna o processo mais ágil, né, que todos nós queremos, né, que a justiça seja rápida, né, mas nessa situação, até lembrando uma fala do ministro do TSE, não se estava em, não se estava ali em jogo a carreira da pessoa, né, a história da pessoa, infelizmente. Não era a biografia que estava sendo julgada. Exatamente, não era a biografia que estava sendo julgada. Era um processo. Era um processo. Era um processo. Exato. Se houve abuso de poder econômico ou não, né, e isso foi comprovado, né, com contratos, com dados bancários, cheques, testemunhas, enfim, né, isso que nós gostaríamos que fosse realmente isso ressaltado para a população. E o que ficou marcado também nesse processo todo, Lúcio e diretor, foi a celeridade, né, a população mesmo fala disso, nossa, mas tão rápido a senadora foi caçada, coloca também, claro, o viés político nesse discurso, mas por que era senadora? Será que é porque era Selma Arruda? Mas não. Isso mostra a celeridade da justiça eleitoral. É isso que nós todos, como cidadão, buscamos, né. Queremos para a justiça comum, também. Exato. Agilidade, que as coisas andem rápido. Não adianta você indenizar uma pessoa, um processo se arrastando por 10, 15 anos, né, às vezes numa questão fundiária, numa questão conjugal, enfim, né, a justiça tem que ser ágil, né, e nesse processo específico foi, né, mas cada caso é um caso, né, tem processos que envolvem perícias e testemunhas que moram fora até do país, né, ou realmente não tem prova, né, Nesse caso, teve prova, né, a prova foi apurada, foi declarada, enfim. E foi um processo que andou rápido que eu creio mais esse processo judicial eletrônico. Diretor, nesse caso da cassação do mandato da senadora Selma Arruda, uma das principais acusações ali foi o abuso do poder econômico. Aí o seguinte, aí nessa eleição suplementar, as pessoas vão estar muito atentas, né, para essa questão do abuso do poder econômico. Aí o meu questionamento é o seguinte, quais os critérios, quais os critérios que o Tribunal Regional Eleitoral usou na eleição de 2018 e que poderá aprimorar nessa eleição suplementar para tentar conter esse abuso do poder econômico. A Nayara colocou agora há pouco aqui o seguinte, olha, a senadora Selma Arruda foi caçada. Isso daí é perseguição, porque todo mundo faz caixa dois, todo mundo abusa do poder econômico. Então, o que eu queria que o senhor explicasse é quais os critérios que o Tribunal Regional Eleitoral usa para aferir se o candidato A ou B está ou não exagerando nos custos da campanha? Porque uma coisa, uma coisa é o que ele declara lá oficialmente, em muitos casos. A outra é o volume de campanha dele na rua. Como poder checar isso, diretor? É, nós temos hoje várias ferramentas para fazer o cruzamento desses dados. Então, nós temos... Porque ele declara lá, olha, eu gastei 5 mil reais em cartazes. Aí é o seguinte, aí tem cartaz no Estado inteirinho. A gente sabe que isso custa mais. Exato. Então, hoje nós temos parceria com a Receita Federal, com todas as instituições bancárias, com o Banco Central. Então, qualquer depósito, qualquer transação, emissão de cheque, tudo isso, nós temos vários convênios, várias parcerias que nos mostram... Esse cruzamento é rápido. É rápido. E isso tem sido rápido. Então, qualquer desnível ali, vamos dizer, da curva, nós sabemos praticamente em tempo real. Mas, no caso específico da... O que eu me refiro aqui, eu gostaria de uma explicação mais detalhada, é sobre os serviços que os candidatos usam nas campanhas eleitorais. Não é isso? Exato. A parte gráfica, a parte de vídeo, produção de áudio, não é isso? Exato. Quer dizer, os gastos que eles têm com internet, nesse sentido aí, quais os mecanismos que o TRE utiliza para fiscalizar? Nós temos um sistema de prestação de contas, que toda a população é acessível a toda a população, ele é bem transparente, tanto o registro de candidatura como o de prestação de contas. E ali, o candidato tem que apresentar todas as notas fiscais, todas as transações, todos os contratos, está tudo ali dentro da prestação de contas. Então, teve o processo eleitoral, teve a eleição, mas o processo caminha. Então, lá na frente, nós temos um serviço de auditoria, uma auditoria nossa do tribunal, passa pelo crivo dessa assessoria, ela faz vários cruzamentos de dados, inclusive esses que eu citei. Além disso, se houve alguma divergência, o partido ou o candidato, ele é notificado a explicar, e se ele não explicou, fatalmente as suas contas vão ser reprovadas. Existe um termômetro ali de comparativo entre... É nessa parte do comparativo que eu queria chegar. Exato. Existe um levantamento de custos por parte do Tribunal Regional Eleitoral sobre o custo médio dos principais serviços que os candidatos utilizam? Existe, dentro desse processo de prestação de contas. Então, se chega um candidato A dizendo que a publicidade dele custou, vamos dizer, 100 mil, e o outro chega dizendo que foi 2 milhões, então... Tem alguma coisa... Tudo foi feito em Cuiabá, tudo foi feito em Cuiabá, os profissionais de Cuiabá, a qualidade foi a mesma, então tem um indício de que alguma coisa está errada. Então, nós chamamos, notificamos essa pessoa, esse candidato ao partido político, para apresentar as justificativas ali. E depois também dessa auditoria interna, o processo encaminhado para o Ministério Público. Então, são várias fases que, dependendo das provas, pode redundar uma cassação, sim. Mas, no caso da senadora, a justiça foi provocada? Sim, foi provocada. A justiça sempre tem que ser provocada. Em todo caso, a justiça tem que ser provocada. Agora, nesse caso específico... Até mesmo que, através da denúncia, a justiça, de uma certa forma, é provocada. Então, nesses casos específicos, não foi isso que a população deve compreender, não foi especificamente uma compra de voto. Nós tivemos uma parte técnica, falou, olha, naquele período, janeiro, fevereiro, março, abril, não se pode fazer arrecadação de recursos, não se pode gastar na campanha. Então, foi uma questão mais técnica. E aí, lá no processo dela, ficou comprovado que ela fez isso. Exato. Que a campanha dela fez isso. Na pré-campanha. Na pré-campanha, Na pré-campanha, no período que não era permitido pela justiça eleitoral. Exatamente. A maioria das vezes, em que área, esse tipo de denúncia, é difícil essa comprovação, como foi da senadora, diretor? Olha, eu vou ser bem sincero. É mesmo a sua experiência? Então, ano que vem, eu faço 25 anos de tribunal. Já passei por várias eleições. E, realmente, nesse processo, e até, isso foi dito até no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, foi um dos que mais a gente viu provas. Então... De 2018. Esse de 2018. Não sei se foi um... Não, no caso específico da senadora. No caso específico da senadora. Ah, que viu mais prova, tá. Entendi que foi... O conjunto probatório era vasto. Não, entendi. Assim, foi uma coisa impressionante. Tinha como se fosse um crime, tinha digitais, tinha tudo que você imaginar. Quer dizer, por exemplo, teve lá, inclusive, o que o senhor falou aí, da questão de cruzamento, de dados com receita, Ministério Público. No caso específico da senadora Selma Arruda, a quebra do sigilo fiscal acabou comprovando as denúncias que foram feitas. o sigilo bancário também e as testemunhas. Então, tiveram várias testemunhas, inclusive do grupo de publicitários que foram, testemunharam, dizendo isso. Que arrecadou e gastou realmente antes do período permitido. Diretor, e é o seguinte, tem essa eleição suplementar prevista agora para abril. Não é isso? Exato. Mas aí o ano eleitoral não vai terminar aí. Não vai terminar. Em outubro do ano que vem, tem a eleição aí para prefeitos e vereadores. O TRE está pronto para tudo isso? Temos que estar. Temos que estar. Tanto que agora a gente está trabalhando no recesso, os principais cargos do tribunal, nós suspendemos as férias agora em janeiro. Então, é o nosso DNA, é o nosso negócio fazer as eleições e temos que dar conta. O prazo inviabiliza, o prazo para eleição suplementar, inviabiliza que ela aconteça junto com a eleição que vai ter em outubro para prefeito e vereadores. Assim, como eu disse... Até mesmo uma forma de economizar, por exemplo. O ideal, pensando em economia, seria realmente coincidir. É uma logística só, um custo só, faríamos as duas eleições. Só que estamos atrelados à legislação e à decisão judicial. Diretor, a gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente continua, então, conversando com o diretor-geral do TRE de Mato Grosso, o Mauro Diogo. A gente já volta. Voltamos com a notícia de frente e a gente volta a conversar com o diretor-geral do Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, o Mauro Diogo. Diretor, agora falando sobre... A gente falou muito da eleição suplementar que terá no ano de 2020. E quem pode participar dessa eleição? Porque existe uma dúvida geral. Olha, eu não fiz a biometria, eu vou ter o título cancelado, eu vou ter o CPF cancelado para sempre, eu não posso fazer nada. Existe também um terrorismo, a fake news, que também atrapalha muitas informações fornecidas pelo TRE. Como vai funcionar a próxima hora? O que a legislação estabelece, até a lei das eleições, a 9.504, é que a partir da data da eleição, 151 dias antes, é que se fecha esse cadastro de eleitores. Então, a eleição de outubro, ela fecha o cadastro em 6 de maio. Então, 6 de maio é aquela radiografia, aquela fotografia do eleitorado apto a participar. Então, se eu estou com o título regular, se eu me alistei, transferi, fiz a biometria, está tudo ok, eu vou poder votar. Então, pegando a eleição de supostamente 26 de abril, a gente teria que retoragir 151 dias antes para tirar esse extrato, essa fotografia do eleitorado. Quer dizer, então, o seguinte, nós podemos dizer o seguinte, que quem não estava regularizado até o final de novembro, não vai poder, participar dessa eleição. Em princípio, é isso, Lúcio. Agora, nós fizemos, já fizemos uma consulta semana passada ao TSE, pegando como parâmetro as eleições de 2018 suplementares de governador de Tocantins. Na ocasião, o TRE de Tocantins fixou em 60 dias. Então, a minha eleição é em abril, 60 dias antes é esse eleitorado que vai participar. Só que, como eu disse, a legislação fala em 151 dias antes, mas nós já fizemos a consulta ao TSE, acredito que no final de janeiro, início de fevereiro, nós teremos essa resposta. a eleição suplementar, ela tem um perfil diferente, não é isso? Exato. Até porque é o seguinte, ela não está na regra, ela está na exceção. Exato. Não é isso? E, como você falou, é uma questão tão diferente que eu acredito que vai ser a primeira da história do Brasil. Porque nós tivemos uma reforma em 2015, uma mini reforma eleitoral em 2015, que alterou o código, o artigo 224, parágrafo 3º, do código eleitoral. Porque sempre nós vimos eleição para prefeito, para governador, nunca vimos uma eleição específica para senador. Então, teve uma palavrinha ali dentro da legislação que foi alterada que ficou cargos majoritários. Então, cargos majoritários engloba a questão... Presidente, governador, senador, prefeito. E senador, a gente não tinha essa previsão na legislação. Então, a partir de 2015, que se mudou e acredito que seria a primeira eleição no Brasil nesse formato. Recuperando só uma questão que a Nayara colocou aí dentro da pergunta dela, e como é que anda a biometria aqui em Mato Grosso? nós avançamos bastante esse ano. No início do ano, a gente tinha em torno de 69% do eleitorado biometrizado. Hoje, nós estamos em torno de 83%, 84%. Mato Grosso, arredondando, nós temos 2 milhões e 200 mil eleitores. Então, em termos globais, nós estamos bem, vamos arredondar para 84%. Só que Mato Grosso são aquelas dificuldades que nós temos a partir de agora. na última eleição tivemos em Cuiabá, a Varsa Grande. Teve bastante dificuldade com a biometria, não teve? Sim, tivemos bastante dificuldade. Na questão da preparação, da informática, para ser mais claro. isso, Mas agora, embora a gente tenha falta só 16%, mas esses 16% são justamente nos locais de difícil acesso. Então, aldeias indígenas, zonas rurais, que a internet é bem ruim. Então, nós fizemos uma previsão agora de compra de um ônibus, já com antena de satélite, com toda a estrutura. Em 2018, já tinha ocorrido aquela redução das zonas eleitorais, diretor? Já. Já tinha? Já tinha. Nós tivemos a extinção de duas zonas em Cuiabá e uma zona eleitoral em Varsa Grande. Aquela reformulação que veio por parte do Tribunal Superior Eleitoral, mas o nosso grande desafio agora é terminar 100% a biometria no Estado até 2021. Nós iríamos dar toda a prioridade agora em 2020, no primeiro semestre, mas em virtude dessa nova eleição, dessa eleição suplementar, isso meio que ficou em segundo plano. Nós tínhamos vários projetos de vários municípios para se iniciar a revisão biométrica, mas agora realmente é prioridade de eleição. E para as eleições de 2020, tanto a suplementar quanto as eleições que vão acontecer em outubro, quem não está em dia com a Justiça Eleitoral ainda tem o prazo para regularizar a situação? Quem quer transferir, quem quer fazer a biometria, ainda consegue? Consegue, até o dia 6 de maio. Então, até o dia 6 de maio, qualquer cartório eleitoral do Estado, você pode ir fazer seu alistamento, fazer a sua regularização, se o seu título já tivesse sido cancelado ou sua eventual transferência. Nós estamos falando aqui da biometria que aumenta a segurança do sistema eletrônico de votação. Mas aí tem uma outra perguntinha. E o voto impresso, diretor? Será que vai ter? A notícia, a semana passada, que existe a expectativa até do presidente da República de que se tenha o voto impresso já a partir das próximas eleições. Eu, sinceramente, independente de opinião favorável ou não, eu acredito que seria muito difícil. Primeiro, que você teria que comprar esses equipamentos. É uma licitação para o Brasil inteiro. Esse custo, quanto é ele? Então, eu sei que é um... Porque a justiça eleitoral sempre costuma colocar essa questão do custo como impedimento. É um custo alto. Agora, mesmo se bancarmos esse custo, eu falo bancarmos a União bancar esse custo, fatalmente, porque a gente tem várias licitações, principalmente na área de TI, que as peças vêm de fora do país. Vêm da China, vêm dos Estados Unidos, vêm da Alemanha, vêm da França, enfim. Então, eu acredito que isso seja muito difícil. Então, independente se eu sou favorável ou não, eu acredito muito difícil em relação ao prazo. Então, além do custo da questão dos prazos, e um outro fator que também tem que ser avaliado, mas isso é o legislador, é o Tribunal Superior Litoral, eventualmente o Supremo, Tribunal Federal, é a questão de um ano antes das eleições. Então, todas as regras têm que estar postas um ano antes. não sei se isso entraria nessa discussão ou não. Ele chegou a falar, o presidente, até mesmo de 10%, que se não conseguir ou fazer ali, por exemplo, 10% do voto ser impresso. E é o ditado, porque depois vai ter que ter um custo maior para isso. Agora, chama a atenção, o senhor, claro, como o chefe maior da Justiça Eleitoral aqui em Mato Grosso, a população questione as seguranças dessa urna, porque o próprio presidente disse que se tiver o voto impresso, nunca mais, por exemplo, um partido como o PT vai ter um presidente, porque para ele houve fraude nas eleições em que elegeram o Luiz Inácio Lula da Silva e a Dilma Rousseff. Como que a Justiça Eleitoral responde? Não, essa é uma discussão que não tem fim. Mas falando da segurança, o voto, a urna eletrônica, é um avanço ou é um retrocesso? Eu acredito que é um avanço. Hoje, eu não posso, porque a gente lembra das eleições no papel. Não dá para imaginar. Nós tivemos uma confusão danada há pouco tempo atrás aqui na Bolívia por causa do voto no papel. Não foi isso? Exato. Eu juro mesmo, sendo bem sincero, eu não consigo imaginar hoje, com toda a tecnologia que nós temos, você contar no papel, voto por voto, letra por letra, se ele quis escrever o número tal, o número tal, se ele marcou certo ou não. Eu acho isso um retrocesso, assim, a gente ficar cinco, seis dias contando voto no ginásio de esportes. Como é que isso daí funcionaria na prática? O eleitor vai lá, vota lá na urna eletrônica. É isso? Em relação ao voto impresso? É, em relação ao voto impresso. Isso. Em relação ao voto impresso. Nós já tivemos essa experiência que foi realmente uma experiência cerca de dois, dois, três por cento do eleitorado do país. Não me recordo qual ano, se foi 2004, 2002, 2004, principalmente nas capitais. Naquele momento, o que aconteceu? Nós temos a urna eletrônica e acoplada à urna, um visor. né? Então, você digita ali, tecla os seus números, confirma. Aí, tem uma rolagem de papel que vai para o visor. Então, você pode ver ali no papel se você, o que que você digitou se está no papel. Se está realmente no papel, número tal, fulano de tal, você confirma de novo e esse voto impresso cai num saquinho ali. Ah, não seria aquele antigamente que você abriu o papel e tinha o nomezinho e você marcava o tinho? Não, ele é acoplado à urna eletrônica, o que deu muito errado, mas a tecnologia... E pode se adaptar nessas urnas? Pode, pode sim, com as urnas novas. Nós temos urnas, por exemplo, de modelo 2006, 2008, que nós estamos até descartando agora porque ela já uma tecnologia bem ultrapassada. Agora o senhor falou em retrocesso e o presidente compara o Brasil aos Estados Unidos que é um país de primeiro mundo e lá o voto é impresso, mas é outro contexto, é outro sistema também político, né? Exato, é uma máquina. Começa dos partidos que lá tem dois, é que tem... você tem candidatura avulsa, o Estado não financia, se você quiser alguma propaganda na rádio ou na TV, você tem que bancar. então é totalmente diferente, mas lá existe uma máquina, em cada Estado existe uma máquina diferente, uma de perfurar onde está o voto ali do seu candidato, na Alemanha existe máquina, na França existe máquina, então hoje se você pegar em todos os países é muito difícil, muito raro, muito raro mesmo você ter a escrita ali no papel, né? então um perfura, o outro realmente é uma máquina que você entra ali na cabine, mas assim, o escrito para você contar um por um, tanto que a gente vê das outras eleições, citamos o Uruguai aqui, o outro dia a gente tem o resultado, né? então é um sistema de contagem diferente, mas é uma máquina. Agora, diretor, tem algo aí que justifique toda essa desconfiança em relação à segurança do processo eletrônico de votação aqui no Brasil? tem algum fato concreto? Eu acho que é da nossa cultura. É da nossa cultura. Desconfiar. É, não confiar nas instituições, né? E geralmente quem reclama é quem perde, quem ganha nunca, quem ganha vai, eu confiei na Urna, eu ganhei, mas quem perde desconfia. Agora, a Urna, nós tivemos a primeira experiência em 98, 98 nós tivemos a primeira experiência, já se vão vários anos. É, o que que acontece, né? Meses antes das eleições, né? Por volta do mês de março, por volta do mês de abril, o Tribunal Superior Eleitoral, ele chama vários atores acadêmicos, universitários, professores, cientistas, qualquer um da população pode se cadastrar e ali durante uma semana técnicos da Polícia Federal participam, enfim, Ministério Público, principalmente professores da área de TI, né? Então, ele fica uma semana todos os sistemas, todos os dispositivos em aberto, fazer um teste. Até hoje, nunca se comprovou fraude, né? Nós já tivemos tantas e tantas e tantas eleições, né? Muito se discute, muito se questiona, mas até hoje, efetivamente, não se comprovou fraude, a urna, primeira coisa, ela é ligada na tomada, a urna eletrônica, ela não é ligada em rede, ela simplesmente é ligada, uma máquina ligada na tomada. Existe toda uma criptografia por trás disso, então, cada juiz no país tem uma senha, cada desembargador no tribunal regional eleitoral tem uma senha, existe uma outra senha criptografada no TSE e tudo isso é auditável, né? Então, até hoje, nunca se quebrou, é lógico, se falar seria muito inocente, muito arrogante de nossa parte, falar, não, é a urna imbatível, né? No Pentágono, a gente viu invasão no Pentágono nos Estados Unidos, né? Internet, Google, enfim, é possível? É possível, mas nós teríamos que pegar o melhor hacker do mundo e ele trabalhar no mínimo uma semana, dez dias, vinte e quatro horas por dia. Mas aí as urnas não estariam ligadas para ele ter acesso. Então, a contagem nossa é muito rápida. Mas pode acontecer de, por exemplo, a urna não computar votos, ou então de bugar, né? Der um problema e apagar todos os votos, já aconteceu isso? Não existe essa possibilidade, por quê? Nós temos, assim, quando inicia a votação, é emitido o que a gente chama de zerésimo. Então, nós chamamos cada representante de partido político... Zera a urna. Zera a urna. Ó, tá zerado, voto zero. E no final, nós expedimos aqueles boletins de urna para quem quiser. Nós deixamos afixado ali na porta do colégio cada fiscal de partido, cada fiscal de coligação, Ministério Público, quem quiser, imprensa, é só somar. É uma soma. Tive tantos votos em branco, tantos votos nulos, tantos votos para fulano, ciclano, enfim. É uma coisa, assim, é uma coisa complexa, realmente, se a gente imaginar, é uma coisa bem complexa. Mas a sistemática é muito simples. Então, a gente tem avançado muito. A biometria foi um passo muito grande para quebrar de vez uma barreira de possível fraude que a gente tinha ainda na identificação do eleitor. A biometria ajuda isso exatamente em quê? Na identificação do eleitor. Então, eu só voto a partir do momento que eu tive minha digital habilitada, dizendo que eu sou eu mesmo. Ou seja, é impossível fraudar, não sei o que ser, não tem como, não tem como. É o dedo, é digital. Diferente. Porque já aconteceu o caso, claro, a maioria a gente vê de que a pessoa tenta ir lá votar com uma carteira falsa, então com a carteira do irmão, do primo, enfim. Exato. Ou então, alguém faleceu da família, pegou o título, foi lá e votou, enfim. Mas com a biometria, a gente quebra de vez essa barreira de fraude. É um sistema internacional, um sistema que o FBI usa, é um sistema que a Polícia Federal usa. Então, é um sistema, assim, totalmente seguro e confiável. Na eleição de 2018, diretor, em relação aí às famosas fake news, como é que foi o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral? Foi um desgaste muito grande. Sinceramente, foi uma... Que até o Tribunal Superior Eleitoral, nós estávamos preparados, esse serviço de inteligência, para um embate de candidato para candidato. Fulano atacando o outro, fake news de um para o outro, enfim. E não das pessoas, dos eleitores. Mas, no meio do caminho, todo mundo se direcionou à justiça eleitoral. Então, isso foi uma certa surpresa para o Tribunal Superior Eleitoral, principalmente no primeiro turno, com essa questão da urna em si. Estou votando o número tal e não está aparecendo. Nossa, teve muito, né? Teve muito. Inclusive, as pessoas tirando foto, então, algumas pessoas desesperaram, porque viram a fake news e, às vezes, ali demorou, não apareceu, confundiu, e não estava dando certo. Aconteceu muito de digitar o número e, na verdade, você, por exemplo, pedia ir para presidente, digitava para governo e não aparecia a foto do presidente. É isso que aconteceu muito. Em todas, o que deu, né, para a gente ir até o momento, ali, verificar o que estava acontecendo e foram várias situações aqui em Cuiabá e Vargas Grande, a situação era exatamente essa. Então, primeiro, o eleitor vai sedento ali para votar, né, ou para governador ou para presidente da república, que é, vamos dizer, o cargo majoritário, o cargo principal, né, não no legislativo. e a urna tem uma sequência de votos, né, até para o eleitor, já programada para isso, até para o eleitor não votar primeiro no executivo e ir embora não votar no legislativo, né, a urna foi programada para isso. Então, o que acontecia era exatamente essa situação. O primeiro voto que abria era para deputado federal, né, que eram vários dígitos, não eram apenas dois dígitos. Então, ele votava ali em dois dígitos, realmente não aparecia a foto de quem ele estava esperando. Então, gerou toda essa confusão. Mas, eu tive recentemente no TSE, a expectativa de combate a fake news, realmente já existe vários convênios com o Google, com o WhatsApp, com o Facebook, enfim, vários parceiros, Polícia Federal, para tentar minimizar ao máximo isso. Sei que é difícil, mas vamos tentar minimizar. vamos para mais um intervalo. Na volta, a gente continua, então, falando com o diretor-geral do TRE de Mato Grosso, Mauro Diogo. A gente já volta. voltamos com o último bloco do A Notícia de Frente. A gente conversa hoje nesta entrevista especial com o diretor-geral do Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, o Mauro Diogo. Diretor, falando das regras, o senhor chegou a falar um pouquinho o quanto já mudaram as regras da justiça eleitoral, falando dos avanços, de como se faz a campanha eleitoral hoje. Aí, a população fala do fundo eleitoral, põe em xeque o quanto a empresa não pode mais financiar, o empresário não pode financiar, mas quem está financiando hoje a campanha é a população, porque, olha, um fundo aprovado de 2 bilhões de reais e a gente que vai pagar esse valor. É, eu como cidadão... Será que o Brasil pode caminhar para se fazer campanha sem tanto dinheiro? Pois é, era a nossa expectativa, né, de não acontecer essa situação. O ano passado foi essa inovação da legislação, de ter esse fundo para as eleições, de, salvo engano, foi 1 bilhão e 700, né, e para a nossa surpresa aumentou e muito agora. Pois é, de um ano para o outro? De um ano para o outro. Né, então, as campanhas, isso que não dá para entender muito, né, lógico que o tribunal quem faz a legislação, né, não somos nós, né, o Congresso Nacional. Mas uma coisa que a gente vê acontecendo ao longo do tempo, por exemplo, hoje nós não temos mais outdoor, é proibido, que era caro. Nós não temos mais distribuição de vários brindes. Camisa, boné, camisa, boné, chaveiro, enfim. Nós não temos mais showmício, né, que era, quem trouxesse o cantor do momento estava eleito, né, tudo isso foi cortado. Então, em tese, era... Só não diminuiu o custo da campanha. Pois é, só aumentou. Isso que não... Até como cidadão mesmo, eu fazendo essa reflexão, né, se não pode mais tanta coisa, como que aumenta esse fundo, né, em um país com várias dificuldades, né, de escolas, de hospitais, enfim. Sou contra, particularmente, sou contra, mas... E como funciona nesse caso aí do fundo eleitoral? Porque a decisão, a decisão sobre o que é que vai ser feito com o fundo eleitoral fica lá com o... o presidente do partido. Não é isso? Exato. Ele é que decide de que forma que ele vai utilizar esse dinheiro. Não é à toa, não é à toa que estava aí essa guerra em campo aberto no PSL, né, o partido que era do presidente da república, todo mundo brigando, porque o PSL, ao lado do seu adversário Moro PT, tem aí o maior fundo eleitoral do país. Agora, como é que funciona a fiscalização da justiça eleitoral em cima disso? Ou ela não pode fazer muito? Não, ela fiscaliza, sim. É um fundo específico para as campanhas eleitorais, da mesma coisa que o candidato tem que prestar contas, também o partido tem que prestar essas contas. Agora, não existe uma regra específica de como o presidente do partido, a diretoria do partido... Vai distribuir esse valor. É, não existe, assim, tantos por cento é para fulano, ciclano, isso é questão interna do partido. É lógico, existem os gastos possíveis que podem ser feitos, os gastos lícitos, vamos dizer assim. Então, nós trabalhamos em cima do que é declarado. É muito difícil, existe uma auditoria interna, também a questão de fiscalização do próprio Ministério Público, mas é um processo que realmente envolve milhões, na mão de milhões, bilhões, bilhões, e o Brasil é um dos poucos países que tem esse luxo, vamos dizer assim, de financiamento público de campanha. Diretor, uma outra questão aí que dá muito problema, é uma polêmica danada, a falta de respeito àquela cota das mulheres nas campanhas eleitorais. E aqui, Mato Grosso, como é que tem sido isso? Nós temos várias situações, vários processos que foram interpostos aí de um período para cá. Alguns deles, nós tivemos até uma situação aqui de Cuiabá, de um... Quatro vereadores. Quatro vereadores, o tribunal aqui manteve a decisão do juiz e esse processo hoje está no Tribunal Superior Eleitoral. O recurso subiu, a instância superior, estamos aguardando. Porque a decisão aqui foi de que esses vereadores desses partidos que não respeitaram a cota mínima para as candidatas mulheres, esses vereadores perderiam o cargo. seriam caçados. Seriam caçados. Quer dizer, todos os candidatos que se elegeram esses quatro. Exatamente. É uma questão bem interessante, esse caso nosso aqui de Cuiabá. Estamos na expectativa, talvez, no próximo semestre tenhamos notícias sobre isso. Antes de terminar o mandato do vereador. Esperamos que sim. agora falando das regras, a gente falava que já teve mudanças para 2018 e 2020. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem, porque nós temos uma legislação fixa, que é a Lei 9.504, que trata especificamente das eleições, e temos o Código Eleitoral. Agora, para cada matéria específica, o Tribunal Superior Eleitoral, ele baixa as resoluções específicas. Por exemplo, ele baixa uma resolução sobre registro de candidatura, como é que vai funcionar, quais os documentos tem que preencher, uma outra resolução sobre prestação de contas, uma outra resolução sobre o calendário eleitoral, uma outra resolução sobre propaganda. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele editou alguma já, principalmente o calendário eleitoral, já foi editado semana passada, mas registro de candidatura, por exemplo, ainda não foi divulgado essa resolução. Então, acredito que no início do ano, por volta de fevereiro, no máximo, no máximo, no mês de março, tenhamos todas essas resoluções aprovadas, mas sem grandes surpresas. A gente não pode inovar acima da lei, vamos dizer assim. Voltando lá para a eleição suplementar, esse período, esse período de campanha dessa eleição suplementar, ele é mais reduzido? É mais reduzido. É mais reduzido. É mais reduzido. Do que foi em 2018. É, se a gente tem 2018 com 45 dias, agora nós devemos ter em torno de 30 dias. 30 dias. não foi aprovado ainda, mas a expectativa é essa. Até os prazos, isso é, muitas pessoas nos perguntam, a questão de desincompatibilização, por exemplo. Ah, eu sou juiz, eu sou funcionário público, eu sou professor. Vão permanecer o quê? É seis meses? Não tem como permanecer, porque existe uma surpresa, vamos dizer assim. Então, não tem como eu saber há seis meses atrás. Mas na regra geral seria o quê? Seis meses. Seis meses. Tem algumas diferenças, servidor público no normal, por exemplo, seriam três meses, delegados, juízes, são seis meses, enfim, existe uma certa diferença. Mas numa eleição dessa, por ser uma eleição nova, uma eleição que não estava prevista, não tem como a gente retroagir há seis meses e falar, você teria que ter desincompatibilizado lá atrás. Como? Eu não sabia que ia ter. Eu não sabia que ia ter. Então, a gente também está para aprovar essa resolução agora no final de janeiro, mas a expectativa é em torno de três dias. Então, a partir da resolução nossa, três dias? De três a cinco dias, para eu, se eu quiser ser candidato, eu me desincompatibilizar do meu cargo. Então, de três a cinco dias seria esse prazo. Cinco dias ou meses? Cinco dias. Cinco dias. Cinco dias. Olha, é como se fosse... A partir do momento da resolução nossa. Da resolução. Baixou a resolução? Seria uma espécie de edital, vamos dizer assim. Ó, temos o edital aqui, as eleições vão ser tal dia, então, quem quiser, o prazo também de convenções partidárias é super reduzido, por ano de dois, três dias também para se fazer convenção, convenção reduzida, desincompatibilizações reduzidas, prazo para registro de candidatura reduzido, propaganda reduzida, então, processo bem, bem mais enxuto e mais concentrado. O senhor citou aí uns quatro, cinco itens, o senhor falava assim, reduzido, 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 reduzido. E o que o candidato pode gastar na campanha? Por exemplo, em 2018, para o Senado, três milhões de reais, com a campanha reduzida. Só que no horário eleitoral, a previsão que o senhor coloca é de uma redução de 30% nesse tempo, não é isso? Exato. Foram 45 dias e a ideia agora é que sejam 30 dias de propaganda. Será que vai permanecer esse mesmo valor de 3 milhões? Esse é um dos questionamentos que nós temos, até perante o TSE, se vai seguir aquela mesma regra ou não. O TRE já fez essa consulta? Formalmente ainda não, formalmente ainda não, mas vamos fazer sim. Agora, o TRE tem alguma posição sobre isso? Tem elaborado alguma coisa nesse sentido? Não, sinceramente ainda não. Foi muito recente essa publicação, nós estamos falando cerca de dois, três dias dessa publicação, então ainda não temos o levantamento disso, estamos estudando, até para inovar em uma eventual legislação e isso nós tivermos lá no futuro, lá na frente, algum questionamento. Bom, aí é o seguinte, numa linha assim mais abrangente, se reduz tudo, dá para reduzir isso também? Em tese, sim. Em tese, sim. Em tese, sim. Mas aí dependeríamos do TSE. Agora, falando um pouquinho ainda das eleições de 2020, tanto o suplementar quanto as que vão acontecer em outubro, o grande vencedor será que vai ser abstenção, nulo e branco? Qual que são, qual que é a ação que o TRE busca fazer ou as ações para poder conscientizar da importância do voto para o eleitor? Porque não é clichê falar que a única forma de mudar o atual cenário ou qualquer descontentamento com determinado político é através do voto. Porém, o desgaste com a política, com a classe política faz com que o eleitor não queira sair de casa para votar. E aí tem um velho discurso, a multa é super barata, três reais, três e pouco, eu já estou quítico à justiça eleitoral. Não, realmente, é um ponto que merece toda a nossa atenção. Ao longo dos anos, nós temos vários projetos, que a gente chama de eleitor do futuro, voto consciente, nós vamos às escolas, fazemos várias parcerias com escolas estaduais, principalmente, de levar isso para a população. Não adianta só ficar reclamando, 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 se você não vota. O outro vota os destinos ali por você. Então, o tribunal sempre está atento a isso, com várias palestras, vários seminários, seja seminários, encontros mais técnicos, seja do voto consciente, a gente sempre faz esse tipo de parceria e de campanha. Agora, essa questão do voto, da abstenção, principalmente, ao longo dos anos, a gente tem verificado que ela gira em torno de 20%. Tem ano que é um pouco menos, um ano um pouco mais, mas se você pegar uma média é em torno de 20%. Então, como a gente vai ter essa eleição extraordinária, vamos dizer assim, por um cargo só, pode ser muita gente morando fora do Estado, tem filhos morando fora, estudando fora, enfim, pode ser que seja um número maior. Mas a gente sempre trabalha com essa média histórica que é de 20%. Diretor, no processo, durante o processo eleitoral, e o senhor já colocou isso aqui durante essa entrevista, a justiça eleitoral é uma justiça bem ágil, ela anda rápido porque o processo eleitoral exige isso. De outro lado, de outro lado, a gente sempre ouviu falar o seguinte, olha, a justiça eleitoral precisa de mais recursos, porque ela precisa melhorar a estrutura dela e vai aumentar bastante, já deve estar aumentando o trabalho da justiça eleitoral por conta daquela decisão do Supremo Tribunal Federal de que aqueles crimes que tiverem conexão com campanha eleitoral vão lá para a justiça eleitoral. E aí, como é que vai fazer? Em relação a essa decisão do Supremo, em relação aos crimes conexos, já tem chegado vários, vários processos ao tribunal. Num primeiro momento, a gente está estudando a possibilidade de ter, como é na justiça comum, na justiça federal, na justiça comum, de ter uma espécie de vara específica, como se fosse uma vara eleitoral, um cartório eleitoral com uma matéria exclusiva para se dedicar a isso. Onde a gente teria mais servidores, mais oficiais de justiça, capacitação, porque realmente é uma matéria que a gente não está acostumado. Então, se você pegar processos criminais no eleitoral, são muito poucos. E muitos investigados, muitos processados por crimes, eles ficam brigando para serem julgados pela justiça eleitoral. A justiça eleitoral é mais boazinha? Não, é porque realmente é a questão da estrutura. Porque eles sabem que lá vai demorar bastante, se não melhorar a estrutura. Se não melhorar a estrutura, fatalmente. Mas nós já, desde julho, nós já estamos adotando providências, já fizemos capacitação de servidores, capacitação de juízes, estamos agora firmando parcerias com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, desculpa, com a Polícia Federal, para nos ajudar também. Então, se tiver uma perícia hoje, nós não temos condições de fazer. A justiça eleitoral não tem perito. Então, nós iremos pedir, através desses convênios, dessas parcerias, a ajuda de outros órgãos parceiros. e nesse caso aí da justiça eleitoral, na análise desses crimes que tenham conexão com campanhas eleitorais, existe aí uma outra preocupação. Nos TREs, não é só aqui em Mato Grosso, no país todo, nos tribunais regionais eleitorais, existem os juízes que são indicados. E aí, nós temos advogados que, durante um certo período, eles atuam como juízes eleitorais. Aí, o seguinte, aí, em meio período, ele está lá na justiça eleitoral, e aí, no outro meio período, no outro lado do balcão, no escritório dele de advocacia. Isso daí não é um contracinto. Nas zonas eleitorais, isso não acontece. Então, esses processos criminais, num primeiro momento, eles irão para as zonas eleitorais onde é o juiz de carreira, é o juiz da justiça comum, que serve à justiça eleitoral. E o promotor também. Agora, essa questão dos tribunais, isso está na Constituição. Então, o quinto constitucional, seja no TRE, seja no Tribunal de Justiça, é diferente. Como você falou, a questão de advogar no outro período. Mas, nós estamos atrelados à Constituição Federal, enquanto não mudar a regra. Agora, eu posso falar para o Mato Grosso, especificamente. até hoje, a gente não teve nenhum processo, que eu saiba, no CNJ, alguma denúncia em corrigedoria envolvendo esses advogados. Ele fica ali, serve por dois anos. Realmente, eu acredito que é bom para a justiça você ter a visão do advogado, do juiz estadual, de um desembargador e do juiz federal. então, é um tribunal mais plural ali, vamos dizer, que você tem várias visões. Agora, esse advogado que atua como juiz no eleitoral, logicamente, ele não pode atuar nas causas eleitorais. Ele atua numa questão criminal, numa questão familiar, enfim, mas, assim, Mato Grosso, a gente, pelo menos nos últimos anos, a gente não teve nenhum questionamento de uma situação que envolveria alguma questão mais séria em relação à participação desses juízes da classe de advogados. Diretor, nesse caso aí da senadora Selma Ruda, da cassação da senadora Selma Ruda, que é algo extremamente incomum, a gente não tem notícia que isso tenha ocorrido já alguma vez aqui em Mato Grosso. Do ponto de vista da justiça eleitoral, qual o ensinamento aí que esse caso trouxe? Como eu disse inicialmente, não é mérito nenhum, quer seja da justiça eleitoral, de outro ramo da justiça, é condenar alguém. A primeira coisa não é mérito para ninguém isso daí. É o nosso papel. Então, teve um processo, esse processo será analisado e julgado conforme as provas ali. Agora, a lição que fica, eu acho que é principalmente para os candidatos. Então, que não cometam deslizes, que não infringam as regras, existe uma regra aposta. Então, que obedeçam as regras. A gente, é um futuro, é vereador, um futuro prefeito, governador, senador da república, deputado estadual, federal, que vai nos representar. Que tenham bem claro, o que pode e o que não pode e lembrar o seguinte, que ninguém tem o direito de desconhecer a lei. Principalmente, numa situação dessa. Não dá para ir pegando o cargo específico de senador da república. É uma pessoa, uma figura que, pelo próprio requisito que a lei exige, que tenha no mínimo 35 anos de idade. diretor, muito obrigada pela sua vinda aqui, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Quando a gente tiver mais informações, uma coisa mais concreta, com uma resolução aprovada, a gente está à disposição para novos esclarecimentos. Obrigada. A gente conversou com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o Mauro Diogo. E bom dia, Então, bom dia, Lúcia. Bom dia. E de volta amanhã. Bom dia.